Seja f uma função tal que f de x mais 2 igual a 3x mais 1. Pô, Marco Renato, se f de x já é difícil, pô, f de x mais 2, né? É o inimigo agindo aí, né? É correto afirmar que f de x é igual... Ai, meu Deus! É o troca-troca, é o macixto do troca-troca, né? A gente vai fazer um troca-troca aí pra facilitar, um artifício que a gente vai usar. f de x mais 2 igual a 3x mais 1. Fala aí qual é o artifício, Marco Renato. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai pegar o cara que tá aqui dentro e vai chamar de alguma letra. m de matemática pra passar, né? Beleza, vamos dizer. Então, x mais 2 é igual a m. Lembrando que pode ser qualquer letra, tá? Exatamente. Então, substituindo aqui o m, né? O que que aconteceria? Antes eu vou isolar aqui o x, tá? Passando o 2 pro outro lado... x é igual a m menos 2. Sempre você chama de m e bota todo mundo em função dele pra você substituir ali dentro. Exatamente. Agora, como é que ficaria a nossa função, pessoal? Ficaria f de m... De m. Porque x mais 2 a gente chamou de m. De m, exatamente. Igual a 3 que multiplica m menos 2. Mais 1. Aí, aplica a distributiva aí, né? Distributiva, ó. Substitói e distribui, senão tu se ferroi aí. Então, vai ficar com uma brincadeira. Vai ficar f de m igual a 3 m menos 6 mais 1. Ou seja, ou seja... Olha, pelo amor de Deus, fala isso não, hein? f de m igual a 3 m menos 5. Tudo bem? Exatamente. Mas a gente não quer m, né? Exatamente. O que você vai fazer? É o troca-troca. Agora a gente vai voltar com o valor que a gente quer. A gente quer x. Ou seja, m é igual a quanto? A x mais 2, não é isso? Exatamente. E x é igual? A m menos 2. A m menos 2. Então, aonde tem m, eu vou colocar m menos 2. Exatamente. Para poder depois aparecer o x. Vai ficar x, ó. No lugar do m, eu vou colocar o quê? M menos 2. Só para você ver melhor. Vai ficar 3. vezes m menos 2, menos 5. Só que, cara, m menos 2 é x. Isso é só para você visualizar melhor. m menos 2 é x. Logo, f de x é igual a 3x menos 5. Qual é a letra? C marca o V da vitória. E vai ser feliz. Se embora. Aqui, tu já pode até botar no lugar do m o x direto. Que já vai dar a resposta. Mas o porquê é isso aqui. Porque onde tem x, tu vai ser que botar m menos 2. Vai ser bonitinho para você não se enrolar, né? Exatamente. Vai que acontece alguma coisa diferente. Exatamente. E atrapalha a sua vida. Então, m menos 2. Só que m menos 2 é quem? É x. É x. Morreu. Maravilha, maravilha, maravilha. Letra C.